Mudanças nos formatos das principais competições da FIFA. Em Doha, nesta sexta-feira, o presidente da entidade, Gianni Fantino, anunciou como vai ser a Copa do Mundo após a edição deste ano. Sediado por Estados Unidos, México e Canadá, o torneio vai ter 48 seleções em 2026, mas a definição de quantos grupos e participantes por chave ainda está em aberto. A ideia inicial era sair de oito chaves com quatro equipes para 16 com três, avançando a primeira colocada de cada para as oitavas, mas o plano entrou em revisão após a emoção dos grupos no formato tradicional no Catar. Também foram confirmadas mudanças no Mundial de Clubes. Não sei o que a imprensa britânica diz ou não diz, mas sei o que decidimos, e que haverá um Mundial de Clubes com 32 times a ser jogada a cada quatro anos e a primeira edição acontecerá em 2025, durante o verão. A próxima edição do Mundial, ainda no formato com seis times, foi confirmada para fevereiro no Marrocos. Participam o Real Madrid, Flamengo, Al-Hilal, Seattle Sounders, Auckland City e o campeão nacional marroquino também vai disputar o torneio. A próxima edição do Mundial, ainda no formato com seis times,